Música Disse Jesus, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a única porta, se alguém, quem queira, porventura, qualquer pessoa, sem acepção de pessoas, indiscriminadamente, qualquer pessoa, qualquer alguém, que queira, tem que querer, mas se quiser, não importa quem queira, quem quer que queira, em querendo, pode entrar, pode entrar, não tenha dúvida, qualquer alguém, se quiser, entrar, entrar por mim, disse Jesus, entrar por mim, entrar por mim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, qualquer alguém, quem quiser, pode entrar por mim, entrar por mim, esse é o convite dele, quer entrar por mim, para a vida, você existe, quer entrar na vida, eu sou a porta para a vida, entra por mim, entra por mim, entra por mim, se você entrar por mim, significa que você entrará, pela confiança do meu amor, entrará pela fé, no que eu sou, e no que eu fiz, no que eu garanto, entrar por mim, será confiar em mim, confiar no que eu já fiz, entrar por mim, será invocar-me, porque eu em ti, será você em mim, entrar por mim, é não ter outra alternativa, é dizer, para quem iremos nós, entrarei por ti, portanto, porque é, por ti que se vai ao pai, e tu disseste, ninguém vem ao pai, se não por mim, por isso tu dizes, entrai por mim, se alguém entrar por mim, será salvo, será guardado, será preservado, se entrar pela, porta, do amor ao evangelho, da submissão ao evangelho, estará em mim, permanecerá em mim, e eu permanecerei nele, qualquer um, qualquer alguém, sem discriminação, sem acepção de pessoas, se você entrar por mim, entre por mim, eu não sou o prédio, da religião, que, só aceita você, com certas condições, e para, prendê-lo, não, entre por mim, seja você, qualquer um, basta querer, e dizer, eu preciso, eu quero, então entre, entre em mim, e você será salvo, porque salvação, é estar em mim, é morar em mim, é habitar, o meu santuário, pela fé, ou seja, é, existir, confiando, que a sua vida, oculta, por mim, em Deus, diz Jesus, eu sou a porta, se alguém, entrar por mim, se entrar por mim, ninguém, o arrebatará, das minhas mãos, ninguém, o fará, perder-se, se entrar por mim, está seguro, está, definitivamente, definitivamente, garantido, se alguém, entrar por mim, será salvo, e a salvação, será caracterizada, pela liberdade, pacificada, total certeza, de inafastabilidade, inseparabilidade, e de inseparabilidade, de mim, porque entrou em mim, está salvo, é estar em mim, portanto, não é uma geografia, não é um lugar, não é uma localização, é um estado, é uma consciência, é uma dimensão, por isso, é que a característica, desse, estar salvo, é estar, seguro, pacificado, e livre, entrará, e sairá, entrará, e sairá, não existe, nem dentro, e nem existe, fora, quando você, está em Cristo, quando você, entender o que é, ser de Jesus, viver, em Jesus, viver, em Deus, em Cristo, ter entrado, pela porta, não é ter entrado, para dentro, de um lugar, é ter entrado, para dentro, do ser eterno, do Cristo eterno, de Deus, entrar por mim, encontrará, essa salvação, definida, por liberdade, pacificada, serena, segura, e garantida, entrará, e sairá, porque já não há dentro, já não há fora, já não existe, mais, o desviado, e o não desviado, se alguém, está em Cristo, não se desvia, de nada, que seja, de Deus, porque Deus, não está confinado, a nenhum poste, torre, prédio, localização, ou instituição, estar em Cristo, é um entrar, místico, pela fé, nessa consciência, absoluta, de que eu sou, em Cristo, permanecendo, no seu mandamento, que é amor, este é o mandamento, que me faz andar nele, permanecer nele, ser nele, existir nele, é andar, e seguir, a verdade, em amor, e é, crer, e efetivamente, exercitar, a fé, em obediência, ao amor de Deus, isso é o que me põe nele, isso é o que me faz, um amigo, que mora nele, que já habita, Deus, e é habitado, por ele, entrará, e sairá, entrará, e sairá, não existe dentro, nem fora, ele só tem uma vida, com Deus, nenhuma outra referência, diz que ele está dentro, ou que ele está fora, ele é, em Deus, agora, essa é a segurança, essa é a compreensão, e ele achará, a pastagem, alimento, próprio, na palavra, no evangelho, crescerá, amadurecerá, virará, gente, cada dia, mais seguro, mais firme, mais lúcido, mais consciente, mais pacificado, mais sereno, mais resolvido, mais forte, mais rijo, mais não enganável, mais livre, da, dissimulação, e da persuasão, sedutora, do engano, porque ele entrou, por Cristo, eu sou a porta, porta da vida, porta da segurança, porta de tudo, o que, conduz a Deus, e a excelência, do que Deus chama, de vida, para o ser humano, eu sou essa porta, qualquer um, que queira, vem, e entre por mim, é um convite, deliciosamente, escandaloso, você que está aí, me escreve aqui, Caio, posso isso, não posso aquilo, posso beber vinho, posso tomar cerveja, posso vestir calça comprida, posso botar um piercing, posso dançar, posso, meu Deus, não conheceram a porta, vocês conheceram, foi a prisão, que trancou a porta, pelo lado de fora, e vocês estão confinados, mas vocês não conheceram, a porta aberta, não conheceram, Jesus, não conheceram o evangelho, conhecer Jesus, é conhecer o ensino dele, a palavra dele, e viver por meio dela, crendo nela, esse, crê em Cristo, vós, seus meus amigos, se, abraçais, viveis, o evangelho, o que eu vos mando, é o evangelho, é o que liberta, qualquer um, que queira entrar em mim, vem, e vai encontrar, salvação, vai encontrar, essa liberdade, essa segurança, sabe que já não é alguém, que pertence a um lugar, nem a um não lugar, você é um homem livre, é uma mulher livre, é um ser que vive em Deus, para entrar, sair, para viver, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, seja a vida, seja a morte, seja as coisas do presente, seja as do porvir, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, aquele que entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, entrará e sairá, e vai se alimentar, da palavra, que transforma meninos em homens, vai viver, para dizer, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu andava, e me orientava, me impressionava como menino, mas quando eu cheguei, ia ser um homem em Cristo, no Evangelho, na maturidade, que eu fui compreendendo, na fé, na qual eu fui descansando, na confiança, que em mim foi se desenvolvendo, e na lucidez, que o Evangelho me foi dando, e eu fui virando homem, e fui ganhando a sabedoria de Deus, para andar na vida, então eu desisti, das coisas de menino, e agora, como um indivíduo, que come as pastagens, que não faltam, do bom pastor, esse indivíduo, que conheceu, o Salmo 23, em Cristo, o Salmo 23, se realiza, em Jesus, o bom pastor, você que conheceu, essas pastagens, verdejantes, essas águas tranquilas, essa presença, atravessa com você, o vale da sombra, da morte, adversidades, adversários, qualquer coisa, presente em tudo, e você entra, e você sai, seguro, nada lhe faltará, você que, teve essa experiência, sabe do que eu estou falando, mas a maioria, mas a maioria, ainda não entendeu, para eles, a porta, é a porta do prédio, e a segurança, é ficar preso, como aqueles, chimpanzés, dentro daquele, confinamento, sem entenderem, nunca, o gozo, e a experiência, da liberdade, dos filhos, de Deus, nunca entendo, sempre, sempre atrás da porta, sempre atrás da porta, eu espero, que hoje, você esteja, vendo a porta, se abrir, para que seja, qual seja, o nível, do seu confinamento, você tenha, a coragem, de sair, você vai saber, que, de agora em diante, você pode entrar, você pode sair, você pode escolher, você é livre, para escolher, não existe, mais um dentro, nem um fora, só existem, escolhos, você escolhe, sem culpa, sem medo, você não é, mais um prisioneiro, de nenhum, senhor, aprisionante, você, é escravo, de Cristo, Jesus, o que nos, escraviza, ao direito, à liberdade, e conhecereis, a verdade, e a verdade, e a verdade, vos libertará, senhor Jesus, eu oro agora, por muita gente, presa, 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 em cativeiros, em, em celas, religiosas, em calabouços, em calabocas, em, opressões, diversas, casas da morte, apelidadas, pelo nome de Deus, de Jesus, por aqueles, que, andam com medo, andam, em pânico, andam, sem solução, andam, sem direção, tem medo, de entrar, tem medo, de sair, tem medo, de viver, tem medo, de escolher, porque, não foram, ensinados, a crer, a se alimentar, não tiveram pastagem, para se desenvolverem, amadurecerem, virarem gente, de posse, de uma consciência, pacificada, e livre, em Cristo, meramente, pela palavra, eu te imploro, que tu, rezele, a verdade, e, abras, e, desbloqueis, e, derrubes, os, os muros, as muralhas, que a tua palavra, que a cruz, veio, para derrubar, toda a muralha, de separação, entre homem, homem, entre pessoa, e pessoa, entre o ser humano, e o que Deus, chama a vida, revela, ao coração, de cada um, qual é o espírito, do evangelho, é o que, eu te imploro, e, eu creio em ti, tu sabes, que eu não tenho dúvida, que tu, estás fazendo, VNVTV, o canal é você, o que? VNVTV, o canal é você, o que? VNVTV. Legenda por Sônia Ruberti